e cuida negada do meu canal raio do sardão olha a companhia olha comendo na panela homem não entregue não já que entregou vou mostrar logo aqui eita menino não cabe trocar uma vida dessa por uma vida na cidade é um cabocê muito doido é fresco um homem desse caridade pela misericórdia olha rancho santa teresinha alô Jean alô tia coca esse vídeo aqui é para vocês aí meu irmão Jean tia coca tá lá em trindade minha família lá todo mundo viu aí ó bonão mele viu agora eu vou luxar aqui foi mãe que fez toda vez que vem para cá hãn bonão olha ali ó tá debulhando ali um feijãozinho com arroz feijãozinho com arroz aqui é a mulher não tô filmando aqui é meu desse povo do de hoje esses velho de antes não se liga nas coisas não viu aqui é o rancho santa teresinha em homenagem à manhinha cuida e aí e aí e aí